E aí, tranquilo, aqui é o Grille trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de GTA V, dessa vez e novamente a DLC do Dia dos Namorados E também outros itens aí que foram disponibilizados seriam as máscaras, a gente vai dar uma olhada agora nas máscaras que foram disponibilizadas aí Vamos lá então, aqui estão as máscaras, vamos lá, as máscaras eu tô achando até com preço até bem caro, vocês estão vendo aqui Então vamos comprar uma a uma aí, como vocês estão vendo aí, máscara misteriosa branca, máscara... opa, cadê? Isso aí, máscara misteriosa branca, ok, misteriosa vermelha, preta, essa aí, máscara de bronze Máscara de prata, tá mais parecendo aquelas máscaras de carnaval, máscara preta, né? E o cupido, cupido é bem zoado Bom, então essas são as máscaras aí, eu vou deixar essa aqui, ó E vou botar o chapelão pra ver como é que fica Fica parecido com um zorro aí, um zorro de branco Vamos ver se a gente acha aqui o chapéu que a gente queria É, mas não dá pra botar o chapéu e a máscara Bom, vou fazer o glitch lá de utilizar o chapéu e a máscara E é isso aí, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se não é inscrito, inscreva-se no canal Jóia e favorito aí para ajudar a divulgação Valeu, te vejo no próximo vídeo Paz e até mais Paz e até mais Paz e até mais